Boa tarde galera amigos do canal Olha aqui a entrada de águas claras Como fica A falta de educação dos motoristas Um querendo passar na frente do outro Isso as 16 horas Não tem batida, não tem nada, é ruindade mesmo O pessoal faz um nó, olha aí Como é que entra Aí não sabe pra onde é que vai Dá nisso aí Vou fazer um pequeno vídeo saindo aqui de águas claras Do supermercado E mostrar pra vocês A região de águas claras aqui E como foi mal planejada o trânsito São muitos veículos E a pista é muito estreita Duas faixas E é um entra e sai de carro Pra águas claras Via EPTG Olha aí Jonas Como ia caindo Olha Olha Como é ruim de De moto Cara ruim sim hein Jonas Dá umas aulas pra esses caras De Nos seus vídeos Jonas De como Pilotar moto Nas cidades 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 Tchau.